Fala aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aí a nova bag do iFood Vou sentar aqui um pouquinho, mostrar pra vocês a nova bag do iFood Eu tinha marcado aí pra 6h30 e eu fui antes do horário, eu fui 5h e pouca E o pessoal lá do iFood, o pessoal que libera as bag lá, desenrolaram legal Vou mostrar pra vocês aqui Essa aqui é a nova mensagem que vem Clube, iFood, cupons e economia todo dia O selo aqui é oficial, top E vou mostrar pra vocês aí, é igual a outra, entendeu? É impermeável, olha Novinha, zero, porque aquela minha lá já tava nas últimas já, né? Já tava nas últimas, então Agora sim, né? Fechozinho, corre tranquilo, tranquilo A minha já tinha rasgado aqui já, entendeu? Já tinha rasgado aqui, ó Fecho, corre que é uma maravilha Entendeu? Se não trocaram o isopor, é só a capa mesmo, entendeu? Só a capa Isopor não trocaram não, né? Mas tá bom, cara, ó Essa parte aqui, se eu não me engano, é refletiva, ó Essa faixa aqui é refletiva, né? Então é top, gostei, gostei O tecido é um pouco mais fino do que o outro O outro é mais grosso Olha os bolsos Zero, zero, zero Então é isso aí, essa é a nova bag do iFood aí Se você gostou, tô aqui, ó Olha lá da Avenida das Américas aqui, ó Gravando vídeo aqui, ó Da Avenida das Américas Aqui na Barra da Tijuca Então se você gostou dessa bag aí, ó Compartilha pra seus amigos aí Se você quiser pegar essa bag aí É só clicar na sua foto Clica na sua foto e você vai Eventos iFood, né? Eventos iFood E você vai fazer o agendamento lá Da sua região aí que tá Que se estiver liberando, claro, né? Aqui no Rio tá liberando Então se você gostou desse vídeo aí Deixa o seu like aí Show de bola Compartilha com seus amigos aí E vamos pra luta! Fui!